mostrando aqui pra vocês aqui a briga de um gato aqui ó em casa que faltou uma cobra aqui ó aquelas cobrinhas de descabeça o gato aqui tá tá tentando latar ela olha observar aí ó quero pedir pra vocês aí quem não é inscrito no nosso canal que se inscreve a galinha chegou agora lá ó pra entrar na briga lá pessoal mostrando pra vocês aqui a cobra tá doida lá ó e o gato continuou fazendo seu trabalho vocês aqui não é inscrito no canal pessoal que se inscreve nosso canal deixe seu like compartilhe para que para que nós possa continuar mostrando vídeo assim pra você pessoal lá o bicho tá braba só o bicho é ligeiro viu se inscreve no canal deixe o like compartilhe o vídeo e aí pessoal se pode serreditado o bicho tá doida e aí a pera então é id não só né你們 é só não só eu vou achar que não tem um Ele deu uma cesteira nela Tá conseguindo Tá conseguindo matar ela aqui pessoal Bom pessoal, esse é mais um vídeo gravado Quero pedir pra vocês aí que não é inscrito no canal Que se inscreve Deixa o like